Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com a doutora Larissa Venezian. Ela é ginecologista, emastologista e nós vamos falar da importância do diagnóstico precoce para o câncer de mama. Larissa, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e acho que essas informações que você vai estar trazendo hoje para o pessoal que nos assiste vai ser de extrema importância. Eu que agradeço, muito obrigada pela confiança, por ter me convidado e eu estou muito feliz de participar. Tá bom. Larissa, fala para a gente um pouquinho da questão, nós sabemos hoje em dia que o número de câncer de mama está aumentando muito e já existe, tem uma estimativa já para 2023 e em 2022 eles fizeram uma estimativa de 68 mil casos aproximado e já isso segundo o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer. E agora para 2023 existe uma outra estimativa, né? Conta um pouquinho dessa estimativa para a gente, os valores atualizados. Isso, né? O câncer de mama é um dos cânceres, é o câncer mais incidente na população feminina, depois do câncer de pele não melanoma, né? E no Brasil em todo o mundo, por isso a grande importância da gente falar sobre o câncer de mama e a incidência estimada pelo INCA que eu vi para 2023 é em torno de 73 mil casos novos. Por mais que a gente tenha observado uma redução da mortalidade do câncer de mama em todo o mundo, até pelo tratamento, pelas técnicas, pelo raciamento, etc., a gente tem observado que a incidência aumenta cada vez mais. Larissa, fala para a gente sobre a mastologia, sobre a especialidade mastologia, para o pessoal conhecer um pouquinho mais dessa especialidade, porque hoje nós não temos no nosso município essa especialidade na rede básica. Então eu acho importante a pessoa conhecer um pouquinho sobre a importância da mastologia. Sim, Beti. Então a mastologia, ela é uma subespecialidade. Na mastologia a gente enfoca na saúde mamária, né? No tratamento das mamas. A gente faz o diagnóstico e o tratamento das doenças benignas e malignas da mama, com enfoque principal no câncer de mama, né? Que o câncer de mama é o câncer mais incidente na população feminina no Brasil e no mundo, como a gente estava conversando, né? Por isso a enorme importância. Então a gente tem hoje uma especialidade que foca basicamente em procurar e excluir que qualquer alteração na mama seja um câncer de mama, né? Para promover a saúde mamária e tratar especificamente o câncer de mama. E quando que a pessoa deve procurar o mastologista? Porque você passa por outro especialista antes, é solicitado alguns exames, né? Então quando que se deve procurar o mastologista? Então assim, Beth, quando a gente tem qualquer alteração nos exames de imagem da mama, né? Que o colega ginecologista veja e encaminhe para a gente. E também, independente de qualquer coisa, quando a gente tem algum sintoma mamário, né? Ou você palpar algum nodo, alguma nodulação na mama ou na axila, alguma alteração de coloração da pele ou na textura, né? A hiperemia, ou seja, a vermelhidão da pele ou notar que a pele ficou com aquela textura em casca de laranja, com aqueles furinhos. Alguma alteração na papila, por exemplo, como a retração da papila, quando o bico da mama vem para dentro ou a mama ficar assimétrica, uma maior que a outra. Quando você tem qualquer alteração, saída de sangue, principalmente pelo bico da mama, sangue ou uma secreção hialina, quando a gente tem algum sintoma mamário. Por isso a importância do autoconhecimento, né? De conhecer as suas mamas para saber quando que apareceu alguma alteração que é diferente ali no seu corpo para ficar atento e procurar um mastologista. Um outro sintoma também é a descamação no mamilo, porque nós temos um tipo de tumor, que é o pejit, que ele aparece com essa descamação. Então, se você tem coceira, descamação no mamilo, também a gente deve procurar um mastologista. E assim, Beth, na verdade, a partir dos 25 anos, qualquer mulher pode procurar um mastologista para fazer uma avaliação de risco e pensar num segmento específico para cada pessoa, né? A depender do risco daquela mulher. Porque a gente tem notado que existe, o Ministério da Saúde preconiza a partir de uma certa idade, né? A mamografia, o ultrassom. Mas hoje em dia nós temos visto muitas pessoas jovens com câncer de mama. Inclusive lá na Bova, nós temos várias pacientes que são assim, jovens, né? Com 25 anos, com 32 anos, com 34 anos, né? Que tiveram e estão em tratamento. Então, o que a sociedade de ginecologia preconiza? Então, em relação ao rastreamento mamográfico, ou seja, você fazer um exame numa população assintomática, né? O que a sociedade brasileira de mastologia, a sociedade de radiologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia e a FEBRASG orientam? É a mamografia em todas as mulheres a partir dos 40 anos, né? E se aquela mulher tem a mama um pouco mais densa, associar o ultrassom também, porque a mamografia pode obscurecer pequenos nódulos. Então, a partir dos 40 anos, toda mulher deve fazer mamografia. E se a paciente tem a mama densa, associar também o ultrassom de mamas. E com relação, assim, por exemplo, se tem casos na família, ela também deve ficar atenta a isso? Vamos por mãe, irmã, alguns casos de câncer na família. E quais os outros tipos de câncer que tá associado ao câncer de mama? Sim, Beth, isso é muito importante. Nós temos, na verdade, os tumores de mama que são de habituais, né? Que a gente fala, os pacientes de risco habitual, que em torno de 90% dos tumores, eles não têm uma relação com essa questão familiar, de passar de pai pra filho. Mas a 10% tem essa questão hereditária, né? Que é esse que passa de pai pra filho. Então, é muito importante avaliar o risco de cada paciente. Então, às vezes, se a pessoa tem antecedente na família de câncer de mama, ovário, próstata, câncer de pâncreas, e a depender da idade que essas pessoas tiveram também, o tumor e o grau de parentesco, o primeiro grau, enfim. Tudo isso entra num cálculo de risco pra ver o risco individual que cada mulher tem de ter o câncer de mama ao longo da vida, né? Nós sabemos que, independente, só por a gente ser mulher, a gente tem um risco em torno de 12% de desenvolver o câncer de mama ao longo da vida. Então, se a gente pensar, é bastante alto. É alto. Uma em cada oito mulheres vai ter câncer de mama ao longo da vida, independente da sua história familiar. Por isso, a grande importância do rastreamento mamográfico, né? E a partir dos 40 anos. E é como a gente estava falando. Eu até ia trazer esse dado pra você. Nós temos um estudo retrospectivo aqui no Brasil, com os dados só do Brasil, chamado Amazonas Trial. Esse estudo mostrou que, no Brasil, 40% dos tumores de mama são nos pacientes abaixo dos 50 anos. Então, por isso, a grande importância da gente iniciar o rastreamento a partir dos 40 anos com mamografia, né? E, claro, se atentar a tudo isso que a gente estava falando. A história familiar. Então, toda mulher deve fazer esse acompanhamento. E se a mulher tem ainda história na família, história pessoal, isso tudo a gente tem que fazer um rastreamento diferenciado pra essa paciente, né? Um acompanhamento diferenciado que, muitas vezes, pode começar mais cedo, pode adicionar algum outro exame com uma ressonância. Por isso, a importância de fazer um acompanhamento individualizado com cada mulher. É porque cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. E eu acho importante também a gente frisar a questão do autoexame, que a mulher deve fazer sempre após, alguns cinco dias, né? Depois da menstruação. Independente dela menstruar ou quando ela entra na menopausa também, é importante estar fazendo esse autoexame. E o autoexame feito pelo profissional. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de cada um, porque é importante fazer o autoexame pelo profissional também. Não só, porque às vezes a pessoa faz o autoexame, não encontra nada e acaba deixando isso. Ah, não vou no ginecologista ou não vou procurar um profissional porque tá tudo bem. E isso não é verdade, né? Porque às vezes ela não conseguiu detectar no autoexame, por isso é importante ela passar pelo menos uma vez ao ano ao ginecologista. Então, eu gostaria que você comentasse a questão do autoexame e a questão do exame feito pelo profissional. Sim. Então, assim, Beth, a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela indica o exame clínico das mamas por um profissional anualmente a partir dos 40 anos, né? Mas o que a sociedade fala? Não tem impacto na mortalidade, mas é muito importante o autoconhecimento, né? Então, assim, não existe técnica pra gente se autoconhecer. A gente tem que palpar as mamas, principalmente, como você disse, como você muito bem disse, depois do período menstrual, que é quando a gente tá com menos ação hormonal, aquela mama tá menos engurgitada, e a gente pode evitar de palpar alguma coisa que não é nada. Mas, assim, se conhecer, conhecer a sua mama, por quê? Aí, a partir do momento que aparece alguma área mais espessada, algum sangramento, alguma alteração ali, você vai saber que aquilo não é normal e vai procurar um profissional. E aí, essa questão de procurar um profissional regularmente, né? Um ginecologista, pelo menos uma vez ao ano. Com certeza. Procurar fazer o seu acompanhamento clínico, né? Com um profissional. Principalmente a gente, mulher, né? Tem que fazer tanto os exames de mama, como o Papa Nicolau, todos os outros de acompanhamento. Os preventivos, né? Preventivos. Eu acho que essa questão da prevenção, principalmente o câncer de colo de útero também, aproveitando já, é importante você tá fazendo regularmente, uma vez ao ano. Porque também tem uma incidência a questão do câncer de útero, né? E é importante tá relacionando isso ao controle que você faz uma vez ao ano, quando você vai ao profissional. Porque muitas vezes a pessoa fala, ai, não sinto nada, ai, não vou procurar o profissional. Fica esperando aparecer alguma coisa. E isso é um erro. Porque às vezes você pode ter alguma coisa que, ali no Papa Nicolau, ou num exame de mama feito pelo profissional, já faz um diagnóstico precoce. E isso ajuda, né? No tratamento, que aí é um tratamento, digamos assim, mais leve. Né? Então é importante. O grande objetivo do rastreamento mamográfico, né, Beth? É a gente conseguir pegar as lesões pré-clínicas, né? No câncer de mama, a gente pegar as lesões antes dela ser um câncer de mama, ou um câncer de mama enquanto ele ainda está restrito ali à mama, né? E, claro, esse é o nosso grande objetivo na redução da mortalidade. Mas também o diagnóstico precoce. Porque quanto antes, melhor, né? Até fiz questão de colocar aqui o slogan pra gente do quanto antes melhor, que foi uma estratégia aí da sociedade brasileira também, de mastologia, pra conscientização em relação ao diagnóstico precoce e ao rastreamento mamográfico. Porque já é provado em todos os estudos, todos os dados, que quanto antes você pega o tumor, nos estágios mais iniciais, melhor o prognóstico, menor o risco de morrer pela doença, menor o risco de recorrer a essa doença, menor a morbidade do tratamento, então menor a chance de você ter que retirar toda a mama. E isso a gente sabe que tem um impacto na sexualidade, na sensibilidade da mama, enfim, na feminilidade da mulher. Isso é muito importante, né? Então, quanto antes a gente consegue fazer o diagnóstico, melhor vai ser o prognóstico, ou seja, melhor vai ser a evolução dessa paciente. E quando a gente fala numa doença tão incidente como o câncer de mama, que uma em oito pacientes vão ter a doença, independente do que a gente faça, né? A gente vai falar das estratégias de, pra evitar que a gente possa ter de prevenção, mas assim, independente do que a gente faça, nós sabemos que uma em cada oito mulheres vão ter câncer de mama. Então, não tem como a gente evitar. Nós temos que fazer o exame, pra descobrir precocemente e evitar. Evitar uma morbidade maior, evitar que essa paciente perca a mama, ter maior possibilidade de tratamentos pra ela, de fazer uma cirurgia conservadora, que vai impactar menos na qualidade de vida, ou até evitar um esvaziamento axilar, ou seja, retirar todos os ganglions de baixo do braço, que pode fazer com que a pessoa tenha, por exemplo, um inchaço no braço, um linfedema, uma limitação de movimento. Então, a gente sabe hoje que, também, os tumores em estágios iniciais, tumores de mama, tem em torno de 95% de chance de cura. Então, é um tumor que é muito incidente, e ele tem uma chance altíssima de cura nos seus estágios iniciais. Larissa, vamos fazer um breve intervalo agora, e depois nós voltamos, pra frisar mais um pouco a importância do rastreamento, e mais informações que você vai estar passando pra gente. Tá, Júlia. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho